Tá, essa parte é o seguinte, estamos aqui numa caverna, essa cachoeira aqui, eu não sei se é pra mim andar aqui, cara, parece que eu vou cair num pesco a qualquer momento ali, é, beleza. Isso aqui me lembra Resident Evil 4, não me pergunte por quê. Esse cenário, eu acho. Cara, depois esse pulo aqui, calma aí, Horda. Caramba, é bem grande esse salto, hein? Caramba, é bem grande esse salto. Tá, tem mais um sofá aqui, vou salvar também, não custa nada. Um pequeno, um pequeno puzzle aqui que eu tô fazendo antes de prosseguir. Eu tenho uma leve memória aqui, não é nada complicado, mas vem mais inimigo nessa parte aqui. Por mais que eu esteja com essa super arma, eu preciso usar ela de mão dada com a Horda, então, já sabe. Tá, deixa a Horda aí, vai, você vai precisar me seguir, né? Tá, vou ter que descer aquele negócio, né? Ah, peraí, dá pra subir isso aqui. Caramba, essas partes do cenário que dá pra você interagir, elas se misturam tão bem, assim, que você nem, às vezes, nem imagina que pode interagir. Tá, vou empurrar esse negócio aqui, até onde, mais ou menos? Vamos empurrar até o fim aqui, vai. É, até o fim, né? Tem que subir ali em cima. É, isso daqui não é um puzzle, né? Convém, mas é só pra prosseguir aqui. Pra baixar a ponte aqui. E agora vai vir inimigo, se não me engano. Vou lutar aqui rápido, então. Dá pra eu cair aqui? Dá. Ok, vamos lá, Horda. Onde que ela tá, cara? Olha. É, não é impressão minha, não, né? Ela realmente começa a te obedecer na palavra. Ela começa a te responder as suas ações um pouquinho mais rápido, né? Tá, ainda bem que eu não preciso matar essa galera, né? Vamos simplesmente prosseguir aqui. Mais caverna. Então, aquele puzzle que eu comentei pra vocês, que foi o único que eu pesquisei, ele tá chegando. Eu acho que é a próxima parte ali. Olha onde eu tô, tô aqui na parte de cima. Daqui do lugar onde a gente tá. Tá. Vamos subir aqui. Tem os inimigos seguindo a gente, mas... Ah, eu lembro dessa parte. Deixa eu matar os inimigos, hein? Vem, Cajorda, que eu preciso de você agora pra enfrentar os inimigos. Eles vêm aqui? Ué? Eles vêm ou não vêm? Tá, vamos então fazer isso daqui, vai. A primeira vez que eu cheguei aqui, cara, eu tô num susto pelo seguinte. É pro outro lado? Os inimigos não vêm aqui? Que estranho. Então. Você tá vendo, né? Eu tô gerando esse negócio. Ele tá subindo bem lentamente. E olha o tanto que eu vou ter que subir. Só que tem uma grata... Peraí, deixa eu pegar mais lá. Ponto isso daqui, não sei se faz muita diferença. Só que... É, faz muita diferença. Tem uma grata... Mas ainda assim é bem lento, né? Mas tem uma grata surpresa que eu não preciso ir até o fim, não. Daqui a pouco vai ter uma tela de loading. Nossa, os inimigos, eles se deixam em paz aqui. Isso pra você fazer esse negócio aqui sem muita... Muita dor de cabeça. Cara, esse jogo tá me dando vontade de rejogar o The Last Guardian, viu? Talvez eu rejogue. Ah, ele tá vindo, né? Eu não preciso ir até o fim, não. Na verdade, o jogo, ele me... Dá uma... Colher de chá aqui. Pega mais a ponta, não. Ele pulou uma etapa ali, mas eu preciso fazer o resto. Ok, consegui. Então, vambora, Yorda. Mais um sofá. Vamos salvar. É, o jogo, ele te metralha com um save nessa parte, né? Tem uns quatro saves em seguida aqui, praticamente. Não precisava muito nisso, não. Então, eu acho que o puzzle é esse daqui. É esse daqui mesmo. Cara, eu tava assim. Destruindo essa parte. O puzzle tava vindo e eu tava... Tipo, sabe aquela... Aquele tipo de puzzle que é a primeira vez que você chega no lugar. Você sabe que você tem que fazer um puzzle ali. Em qualquer jogo, tá? Eu não tô falando só de jogo de puzzle, não. E aí você se toca na hora que você tem que fazer. E o negócio flui, que é uma beleza. É nesse puzzle aqui comigo. Até chegar no finalzinho dele. Que aí eu empaquei. E eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer. E a solução é extremamente idiota. E vocês vão ver porquê. Então, dá pra ver, ó. Ai, caraca. Tem essa ponte aqui, ó. Que tá levantada. E, né, a Yorda precisa dela pra prosseguir comigo. Então, eu vou na frente. E eu vou fazendo o puzzle aqui. Até... Até poder alcançar a ponte ali pra poder abaixar ela. Ok? Tudo normal, né? É um puzzle comum aqui do Ico. Só que o finalzinho dele me quebrou, cara. É muito imbecil, velho. A solução que vocês vão ver. Pelo menos eu achei imbecil, cara. Dá pra ver que eu posso descer ali. Tem uma torre, não sei o quê. Só que antes disso, a gente tem que fazer outra coisa. E eu fico bem separado da Yorda nessa parte ali. Tá, vamos voltar aqui dentro. E aqui é o seguinte. Eu vou ter que largar aqui o sabre de luz por um momento. Por um momento, porque eu preciso botar fogo aqui nesse bastão. Eu duvido que o sabre de luz ali... Que a magia dele coloque fogo nas coisas. Então, talvez ele faça isso, sei lá. Mas deixa eu trocar aqui. Tá, essa parte aqui vai ser meio tensa pelo seguinte. Eu vou ter que lançar aquela bomba naquela torre ali pra eu destruí-la. Ah, consegui despregar, ainda bem. Ok, excelente. Fiz uma ponte ali bem improvisada pra mim. Mas que vai bastar. Deixa eu pegar a lavoura do sabre lá de volta. Até bem que o jogo te dá essa possibilidade de ficar trocando de arma direto, né? E como eu disse também, anteriormente, ele sempre te dá bastão quando você precisa de um. Então você pode ficar andando com qualquer tipo de arma que você quiser. Tá, dá pra ver que a Yorda tá ali. Ela tá paradinha ali, não dá pra ela me seguir ainda. E como dá pra ver, tá levantada a ponte ali. Então vamos continuar. Eu não sei o que é aquilo ali no chão, cara. É sangue e é... Eu sei lá, cara. Claramente tem um detalhezinho ali a mais, né? Tá, tem essa caixa aqui. Vamos empurrar ela. E só por enquanto. Vamos descer aqui então. E como dá pra ver, né? Só tem essa parede aí, que essa porta aqui é só a Yorda, pode abrir. Tá. Aí, a primeira vez que eu tava jogando eu pensei. Ok, vou atravessei tudo isso daqui. Eu tô literalmente vendo aqui uma... Uma alavanca. O que eu pensei? Eu vou abaixar agora a ponte pra Yorda, né? Só que... Não. Eu puxei essa corrente pra mim. Aí eu pensei. Ok. Aí eu pensei de novo, né? Ok. Então o puzzle não acabou. Vamos voltar aqui pra cima. E pular aqui. Pular ali usando a ajuda da corda. Da corrente, na verdade. Então vamos lá. Ok. Aí, vocês tão vendo ali que tem, né? Uma daquela... Daquela estrutura ali que fez... Que a mesma lá que eu usei pra parar a água, eu pensei. Ok. Então eu vou usar isso daqui pra... Pra poder abaixar a ponte da Yorda. Então vamos ver o que isso daqui vai fazer. Opa. Pera aí. Não é isso. Eu... Puxei mais um negócio ali. E aí eu fiquei pensando. Caramba, velho. Cadê a alavanca, manivela, qualquer coisa. Que eu tenho que usar pra poder abaixar a ponte da praia, olha. E eu fiquei procurando, cara. E procurando, e procurando. E eu não achava, velho. Eu fiquei... Aí eu desisti uma hora, né? Eu fiquei... Eu pensei. Caramba, velho. Dane isso daqui. Deixa eu procurar na internet. Porque isso daqui não faz nada, né? E aí eu procurei a solução. E a solução é o seguinte. Não tem mais nada pra você interagir nesse lugar. Em questão de alavanca, não tem nada. E a solução é isso daqui. Ok. Eu vim pra cá. Tudo bem, né? Aí você deve pensar, né? Vou chegar aqui em cima. O que é que vai estar aqui em cima? Uma alavanca pra Yorga? Sei lá. É. Mais ou menos. Tá. Eu vou ter que pular aqui. Aí eu venho... Eu cheguei aqui e pensei. Ué. Que merda é essa? Por que tem uma corrente aqui? Qual é a lógica dessa corrente, né? Então, a lógica dessa corrente... É isso aqui. Cara, me explica. Qual é a lógica... Mano, qual é a lógica de eu conseguir abaixar a ponte desse jeito? Não teve nenhuma animação do garoto empurrando a ponte. Não teve nenhuma animação dele segurando, tipo, na borda lá em cima pra poder abaixar ela ou alguma coisa do tipo. Não teve nada. Eu pulei de costas, eu relei na ponte e ela caiu. Cara, eu me senti tão idiota quando eu vi a solução desse puzzle. Porque... É uma solução muito imbecil, cara. Fala sério. Não teve absolutamente nada até esse ponto do jogo que... Algo parecido com aquilo, entendeu? Então, eu tava seguindo a lógica, né? Eu achei que ia ser mais uma alavanca que eu tinha perdido. Alguma coisa, mas não. Eu tinha que pular de costas naquela corrente. Relar na ponte e ela caía. Caramba, velho. A Yorda tá fazendo todos os saltos agora. Ela não quer mais me ajuda, não? Caraca. Esse sabre de luz é muito apelão, cara. Olha o alcance daquilo ali. Calma aí, Yorda. Vem pra cá, vai. Olha, ela tá encoscada ali. Aí, beleza. Ela vai pular, será? Se eu sem chamar ela? Maior. Tá vendo? Ela nem precisa mais da minha ajuda. Ela pula sozinha. Nesse ponto aqui do jogo. Então, é. Era esse puzzle aí que eu... Que eu falei que foi o único que eu tive que procurar a solução, porque... É, não faz o menor sentido pra mim aquele finalzinho, cara. Mas, enfim. Eu acho que eu já devo estar chegando perto da... Da outra... Da outra torre lá, importante. É aqui mesmo. Pra gente poder abrir a outra metade do portão. Então, é isso. Chegamos aqui. Então, vamos lá. É, o puzzle desse outro lado aqui é parecido. Eu vou ter que... Abrir os anéis. Pra energia poder passar e chegar aqui naquela esfera. Cara, eu vou te falar que eu adoro o tamanho desse jogo. Ele não é tão curto assim. Especialmente a primeira vez que eu tô jogando. Mas ele também não é longo, sabe? Então, eu acho que ele tem a duração perfeita. E não tem nenhuma parte, assim, do jogo que você fica enroscado. Ou puzzle. É extremamente exagerado. Só pra ser exagerado, sabe? Só pra ser difícil. Tudo no jogo pra mim tem um propósito. E ele é redondinho, sabe? Como, por exemplo, pra mim... Assim, eu tô falando da memória, né? Porque faz muito tempo que eu joguei. O The Last Guardian tem umas partes meio arrastadas, sabe? E eu não senti isso jogando o Ico, entendeu? Então, tá. Essa parte aqui é bem parecida com a outra, como eu disse. Então, a Yorda... Pode me acompanhar aqui. E, é, eu... Nessa parte aqui, vai ter essa porta aqui que vai estar trancada. Eu já posso abrir ela, se eu não me engano. Ixi, cara. Será que eu... Uh, meu Deus. Eu preciso da Yorda. Ah, tá. Eu achei que a espada tava curtinha demais ali, eu precisava da Yorda, mas não. Tá, peraí, deixa eu ver qual que é qual aqui. Onde que essa porta leva? Ixi, começou a surgir inimigo ali. Ok. Eu acho que aquela porta ali é a do... É a porta da... Oh, caraca. Oh, maldito. Solta a Yorda. Oh, caramba, a Yorda. Ok. É melhor ficar parado, né? Simplesmente matando os inimigos, assim. É, o grandão ali ainda toma dois golpes para morrer. Mas tudo bem. Ui, droga. Vem cá. Desce. Mano, o alcance disso daqui é muito exagerado. Ok. É, dá pra abrir os dois lados aqui. Deixa eu abrir, vai, não custa nada. Então, é que um lado é o puzzle, né? É o... É pra abrir a esfera lá, ó. A... O anel. O outro é a água. Esse daqui é o da água, tá? Ah, caraca, não era pra eu ter entrado. Tá, vou fazer o da água, por isso. Vamos, então, lá do outro lado primeiro, vai. Tá, aqui eu vou precisar do bastão pra poder botar fogo no negócio. Só que espera um pouco. Deixa eu... Onde que essa escada me leva? Ah, tá. Ah, tá do lado aqui, caramba. Na verdade, espera aí. Eu preciso da... Do bastão aqui. Ah, tá do outro lado aqui. Deixa eu voltar aqui com o sabre, porque eu acho que vai vir inimigo aqui embaixo. Então, deixa eu matar eles, daí eu subo lá em cima de volta e pego o bastão. Não, Yorda, o que você tá fazendo, mano? Não, Yorda, o que você tá fazendo, mano? É o mesmo esquema do outro, vai subir agora esses degraus aí. Vai subir agora esses degraus e certamente vai vir inimigo. Certo? Cadê eles? Caraca, se não vier nenhum inimigo é muito troll, né? Mas é muito troll esse jogo, viu? Só porque eu tô com um sabre aqui eu resolvi trocar. Seria legal se eu pudesse acender com um sabre, né? Que energia, caramba. Caraca, sério que não vai vir nenhum inimigo? Muita sacanagem. Deixa eu voltar aqui então e trocar pelo bastão de novo. Tá, eu acho que eu não preciso lá fora. Agora eu preciso, porque eu já abri o negócio ali, certo? Ô, caramba, agora que vem inimigo. É um troll mesmo esse jogo, viu? Vamos lá, Yorda. Tipo, eu pelo menos levar você pra longe ali. Tá, eu vou subir sozinho. Vai, 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 vai. Ela vai ser pega, mas tudo bem. Eu sei, jogo. Deixa eu trocar minha arma. Ok, onde que ele vai levar ela? Nossa, cara, você é muito imbecil. Você vai levar ela pra perto de mim? Ou não? Pera aí, onde que ela tá? Caraca, onde que ela tá, velho? Ok, jogo. Vai, jogo. Me deixa aí. Eu já falei isso, cara. Essa cutscene que o jogo mostra, onde a Yorda tá, é muito desnecessária. E ela só me atrapalha, mano. Caraca, até apareceu o Dorming ali, velho. Vocês viram? Tinha um bicho bem maior ali com chifre dentro da sonda. Eu preciso vir aqui fora? Deixa eu ver. Ah, eu preciso. Eu preciso girar o negócio ali, eu acho. Vamos lá. Cadê o outro? Caraca, a hitbox dessa arma é muito quebrada. Tá, acho que já deu. Ah, tem mais um. Oh, maldito. Vamos lá, Yorda. Pega ele na minha mão, vai. É, eu nem precisei matar o último, não. Tá. Então, eu acho que eu tive que vir aqui, porque eu preciso girar isso daqui, não é? É isso mesmo. Ué, ficou faltando um. Ah, peraí. Ué, peraí. Não tá todos abertos já? Ah, é. Falta da sala principal, né? Eu esqueci disso. Onde que essa escada me leva? Simplesmente volto lá pra dentro ou tem outra coisa? Vem cá, vai, Yorda. Vamos junto, vai. Oh, caramba. Tem uma corrente ali agora. Oh, caramba. Peraí, tem inimigo não, né? Tem inimigo aqui ainda? Oh, droga. Cadê ele? Ué, cadê ele? O jogo tá de brincadeira, né? E aí, eu confio ou não confio? Eu sigo o puzzle ou eu não sigo o puzzle? Porque tem inimigo... Caraca, vamos continuar, vai. Vamos ir rápido aqui, então. Onde que eu me... Onde eu vou aqui? Aqui em cima. Vamos lá, Yorda. Por favor, fica... Salva. A salva aí, vai. Ah, eu lembro disso aqui mais ou menos. Ai, caraca. Eu lembro disso aqui mais ou menos. Eu preciso explodir o negócio, né? E a cagada agora? Que eu sei que tem inimigo aqui. Mas ele deve estar bugado em alguma... Ai, caraca. Ele deve estar bugado em algum lugar. O que eu estou fazendo de errado, mano? O jogo tá de brincadeira, né, velho? Tá, e se a Yorda for pega, eu acho que pelo menos eu não devo morrer se eu pular dessa altura. A Yorda tá tranquilaça lá embaixo. Fica aí, Yorda. Ai, velho, ela vai ser pega. Eu tô sentindo. Aqui eu vou fazer a água parar. É isso aí, eu lembro disso. Então, mas eu preciso arrumar uma bomba pra poder explodir aquela porta. Cheio de madeira, vocês viram? Onde eu pego essa bomba agora que eu não tô lembrado? A não ser que eu passei pelas bombas e eu nem reparei. Tem bomba aqui nessa... Nessa parte? Tá, tem o bastão ali, mas cadê a bomba, caramba? Ah, deve estar pra cá, peraí. Nossa, é o inimigo ali? Eu acho que é o inimigo ali. Caraca, eu tô muito cagado agora que ele vai ir pra cima da Yorda, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deve ter aqui, bomba, cadê a bomba, cadê, cadê, cadê? Aqui, vai, 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 vai. Eu tô literalmente correndo contra o tempo agora, cara. Ou com a inteligência do jogo, né? Em desbugar esse inimigo que deve estar preso em algum lugar e ir pra cima da Yorda. Ou deve ser aqueles pequenininhos, né? Pode ser que sejam uns pequenininhos também. Tá, larga essa bomba aqui. Vamos pegar lá o bastão agora e botar fogo nele. Não, ai, não, 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 solta. Tá certo. Agora, é... Deixa eu pegar o meu... Tá, beleza, eu acho que eu já terminei tudo que eu tinha que fazer aqui. Eu já posso voltar lá pra baixo e... Continuar aqui com a Yorda. Peraí que eu preciso pular ali em cima agora. Tá. Ela desce aqui comigo, né? Desce. Ainda bem, mano. Nossa, Yorda, desculpa. Eu não sei se foi muito alto, mas... Era necessário. Velho, cadê esse inimigo? Onde que ele tá bugado? Olha que desgraçado. Era um grandão ainda, hein? Se esse cara resolve pra cima da Yorda, eu tava ferrado, mano. É engraçado que até dá pra você subir nessa parte aqui sem... E pelas laterais ali também, mas não tem necessidade nenhuma, né? Tá, e da mesma forma que foi lá da outra vez... A gente vai de novo... Andar em cima de blocos invisíveis, digamos assim. Só que eu acho que vai ter inimigo seguindo a gente agora, não é? Excelente, cara. Não teve nenhuma preocupação muito grande, né? E de novo, caso a Yorda seja pega, pelo menos eu acho que eu volto dali, né? Tem um checkpoint ali, pelo menos. Ok. Agora... Vamos pegar esse elevador aqui que eu odeio. E por favor, elevador... Ah, aí deu. Já tem bastão aqui do meu lado. Bem estrategicamente pra eu poder pegar e botar fogo ali. É, como deu pra ver, é um puzzle bem semelhante do que como foi o outro, mas ainda assim... Teve as suas diferenças, né? Eu tive que explodir ali uma porta. Eu não precisei subir ali na lateral da água. Eu tive que empurrar... o negócio lá fora... o negócio lá fora... O que é isso? Ok, agora, né, terminamos o jogo, olha só que bonito, o portão tá aberto, tenho certeza absoluta que eu e a Yorda a gente vai conseguir atravessar ele sem problema nenhum. Estou falando de Yorda, cadê ela? Olha, nossa, a Yorda tá afim de sair daqui, hein, ela subiu, caraca, como é que ela subiu ali sozinha, mano? Ué, ela consegue subir aqui em cima sozinha agora? Você me ajuda? Olha só, bom pra ela. E eu achava que eu queria sair desse lugar, né? A Yorda parece que aqui é muito mais que eu. Vamos lá, Yorda, com essa escada aí. É, velho, esses pequenos detalhes são muito legais, velho, muito legais. Tá, deixa eu esperar ela, né, porque agora o combate sem a Yorda do meu lado é meio inútil. Vai ter inimigo aqui também, não vai? Cadê eles? Ué, tem inimigo aqui, não? Ok, então. E agora entra o meu dilema, né? Eu levo a Yorda comigo ou não levo? Se ela começar a me seguir, é nóis, velho. Vamos lá, Yorda. Né, deixa ela ali, vai. Se ela for pego, eu pego ela, não tem problema, não. Só deixa eu ser rápido aqui, vai. Ai, é do outro lado. Tá, vai cair ali o outro abonte, da mesma forma que foi lá do outro lado. É muito bom também, que é bem conectado a todo lugar, né? Faz, assim, na lógica do jogo, faz total sentido. Olha, a Yorda não foi pega dessa vez, que ótimo. Olha, filha da mãe. Mas eu tenho uma boa vantagem agora também. Nossa, que estranho. Cadê os inimigos, mano? Tá ali dentro, ali? Não é que seja, vamos embora, né? É, eu tive um pouco de vantagem ali. Então, beleza. Cadê a ponte agora? A gente pode atravessar ela. E agora o que a gente tem que fazer é simplesmente voltar lá pra baixo. E atravessar o portão. E é claro que vai estar tudo certo, tá? Nada, não vai dar nada errado. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, cara? Calma aí. Então, acho que não, né? Acho que não. E de novo eu voltei aqui. E de novo a gente tem que fazer essa volta aqui. Vai vir uns 300 inimigos aqui em volta, mas eu tenho meu sabre de luz dessa vez. Olha só que beleza. O portão tá ali. Só pra gente poder abrir. Só que antes de interagir com ele... Deixa eu salvar o jogo, né? Só por precaução. Também quero ver quantas horas que eu tô aqui já. Vamos lá, Yorda. Quanto que eu tô agora? Duas horas é quanto? Cinquenta? Quarenta e cinco? Cinquenta e cinco, é? Vou zerar o jogo aí um pouquinho mais de três horas. Então tá. Então é isso, galera. Zeramos o jogo. Tenho certeza que não vai dar nada de errado aqui. Zeramos o jogo e... Todo mundo foi embora pra sua casa. Eu levei a Yorda comigo pra minha vila. Todo mundo... Viveu feliz para sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, o cabelo dela tá completamente branco agora, né? Era meio acinzentado antes. Eu fico imaginando isso, né? Ok, que eles tinham o plano de abrir o portão, mas eles não sabiam que ia surgir uma plataforma ali por baixo pra eles irem por outro lado, né? Imagina se não surgem, eles vão o quê? Pular lá na água e se matar praticamente dali de cima. Sorte deles, né? Que tem essa... Essa ponte aí. É bem Xerathicolosa essa parte, né? Com a ponte lá da... Que liga as terras proibidas. E aí, a Yorda? A Yorda, ela não parece que tá se sentindo tão bem, né? É, ela não tá nada bem. Ela tá até caindo, cara. Olha isso. Eu acho muito legal, cara, essa ideia de que assim... Você tá o jogo inteiro tentando sair desse lugar. Aí você tá com a faca e o queijo na mão aqui, ó. É simplesmente isso aí. Só que a Yorda, né? Que você passou o jogo inteiro protegendo. De uma certa forma, até ensinando, né? Tem algumas coisas que ela até faz sozinha agora. Mas agora, no final da nossa jornada, ela tá esgotada, cara. Ela não tá nem conseguindo te acompanhar. Ela tá literalmente caindo aí. E entre aspas, te atrasando, entendeu? Mãe... Mesmo... Então, eu preciso pular, eu tenho que pular, eu quero saber, só deixa eu ver o que acontece Se eu não pular, o jogo acaba, tem um final alternativo, deixa eu só ver, só Não acontece nada, eu sou obrigado a pular no chão A pular na água, eu quero dizer É muito triste, né, velho, a Yorda ali está indo na mão, tentando me chamar Valeu, Yorda, tchau, não, mentira Eu não fiz isso daqui, ah, isso daqui, ah Isso daqui tá fechando, tá vendo? Eu vou morrer, caraca, que cena tensa, cara Eu vou morrer, eu vou cair na água Olha, tá tão perto a nossa saída daqui, mas, caraca, olha Não deixa de lembrar um pouco o Under sendo puxado pelo... Pelo... lá, pela fonte, né Não deixa de ser um pouco aquilo, né Na verdade, se eu for bem lento com ela, ela não cai, se eu não me engano É bem legal esse detalhe também Tá, essa cena aqui não dá pra pular, tá É, como deu pra ver, aquelas esferas ali, literalmente lançaram uma... Raios, uma magia que... Não tá deixando a Yorda sair daqui, né Bem que a rainha falou, né Que a Yorda não ia conseguir sobreviver fora desse lugar Então tá, eu tenho que ser um pouquinho rápido aqui Eu tenho que me levantar e saltar aqui pro outro lado Ah não, minha espada, velho, e meu sabre de luz? E agora, né O papel tá invertido, é ela que tá me ajudando agora Tá me segurando Tá me segurando Fala Fala Mari!